Juriti Pupu A Juriti Pupu, ou simplesmente Juriti, é uma ave columbiforme da família columbida. Conhecida também como Pupu, Rio Grande do Sul. Características Tem 29 centímetros de comprimento e pesa entre 160 e 200 e 15 gramas. Sua plumagem é marrom, com peito claro, cabeça cinzenta com alguns reflexos metálicos na nuca e alto dorso. Quando em voo é possível notar uma coloração vermelho ferrugem embaixo das asas. Possui, ainda, uma coloração azulada ao redor do olhos. Muito arisca, logo o voo se esconde, sendo que na maioria das vezes notamos sua presença pelo canto característico, que é melancólico e repetitivo, Pupu, cujo som deu origem a seu nome popular. Alimentação É granívora e frugívora, pois come grãos, sementes, frutas e vegetais. Com o rápido movimento do bico vira as folhas mortas para descobrir sementes e frutos caídos. Esse movimento também é utilizado para extração de sementes caídas em uma fenda. Joga os grãos no chão para pegar a luz em seguida. Reprodução Seu ninho é feito de pequenos gravetos, sem fô. É tão raso que, às vezes, os dois ovos de cor clara sujo podem cair no chão. Pode-lhe de ficar em pés de café e na entrada de grutas calcárias, no interior da mata. Hábitos Vive nas matas e ambientes bem aporizados, vindo frequentemente ao chão a cada dos grãos de que se alimenta. Comum no chão de habitats quentes, tais como capoeiras e campos adjacentes, bordas de florestas densas e cerrados. Vive solitária ou aos bares. Alimenta-se de sementes e frutos no chão. Ave arisca Ou seja, não esconde a cabeça entre as penas do doço para dormir. Gosta de tomar banho e prefere beber água nas primeiras horas da manhã ou ao cair da tarde. Após o macho ter galado a fêmea, ela gala o macho. Gosta nervosismo através do balançar da cauda. Distribuição geográfica Presente em quase todo o Brasil e também do sul dos Estados Unidos até a Argentina. Deixe o like, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Conheça o canto dela, link na descrição do vídeo.